Música Olá, está no ar mais um DM News. Cerca de 15 torcedores do Vasco foram detidos na noite desta quarta-feira durante uma confusão na Baixada Fluminense. De acordo com o grupamento especial de policiamento em estádios, eles teriam atacado o ônibus de torcedores do Santos, que seguiam para o estádio de São Januário, onde os dois times se enfrentariam. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a confusão aconteceu na altura do quilômetro 119. Policiais militares faziam a escolta dos ônibus que transportavam os vascaínos desde a barra e intervieram no confronto. Os torcedores detidos foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal, montado no estádio de São Januário. Até o início desta manhã não havia informações sobre feridos. Voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho